Bom, o Madu falou há pouco, né, que foi lançada aí a temporada das pré-candidaturas, a gente vai continuar falando disso também, porque hoje o deputado federal Jair Bolsonaro se filiou ao PSL. Em seu discurso, o parlamentar defendeu uma agenda econômica liberal de privatização das estatais e a redução de impostos e conservadora nos costumes, com críticas, por exemplo, ao casamento gay. Bolsonaro voltou a dizer que o Ministério da Defesa deve ser ocupado por um general e prometeu acabar com o Estatuto do Desarmamento. O deputado pediu ajuda para eleger o que ele chamou de bancada da metralhadora. Em outro momento, declarou não ser homofóbico ou racista, embora tenha dito que um pai e uma mãe preferem que o filho e o homem joguem futebol e não brinque de boneca. Bolsonaro garantiu ainda que jamais se sentirá em qualquer, se sentará, né, melhor dizendo, em qualquer mesa de negociação com partidos de esquerda, como o PT, o PSOL e o PCdoB. Madu, começo com você esse tema. Bom, foi basicamente o Bolsonaro que todo mundo conhece, né? Você acha que ele cresce mais do que esses 20%? Como é que você vê o Bolsonaro agora no PSL? Eu acho que é extrema-direita saindo do armário, né, o que me deixou, assim, curioso, vamos dizer assim, curioso, foi os acólitos, né? O entorno do Jair Bolsonaro, né? Pessoas que eu não tinha, assim, que eu não achava que tinham, assim, tanta convergência, né, tanta coincidência de pensamento como o deputado Jair Bolsonaro. Eu acho, como um democrata, que todas as forças políticas organizadas numa democracia têm direito a se manifestar, a lançar candidaturas. Eu vejo a candidatura do Jair Bolsonaro como o nosso Le Pen brasileiro, a nossa extrema-direita, com o discurso, por exemplo, é errado ele dizer que não conversa com a esquerda, que não conversa. Você, sendo uma democracia, você conversa com todo mundo, né? Você não tem por que ser seletivo dos seus interlocutores. A democracia é o regime da negociação, do reconhecimento, né, daqueles que não são diferentes, daqueles que pensam de maneira diferente, mas que civilizadamente a gente pode chegar a algum termo de compromisso. Então, ele começa com esse discurso e ele vai se isolar. Eu não creio, sinceramente, que o eleitorado brasileiro tenha esse coração bolsonarista todo aí. Eu acho que eles são iguais os haters da internet, né? Eles fazem muito barulho, mas são poucos, não são tantos assim como a gente imagina. E eu percebo que, assim, o próprio Bolsonaro, ele está tratando de, digamos assim, adoçar um pouco o discurso dele, né? O Bolsonaro, o paz e amor. Como o Lula, né? Criou o Lulinha, o paz e amor. Daqui a pouco a gente vai ter o Jairzinho, o paz e amor, né? Adoçando, né, um pouco o discurso dele, pra ele ser mais palatável à classe média, ser mais palatável às pessoas, assim, que mais de centro. Mas a gente não deve se enganar, né? É o que eu disse hoje, uma pessoa na rua, né, brincou comigo, falou, é Bolsonaro e tal. Eu respondo o seguinte, olha, eu já vivi numa ditadura, eu sei o que que é isso. Eu sei o que é a extrema-direita no poder. Aliás, a grande missão do século XX foi essa, né? Nenhuma ditadura funciona, nem de esquerda, nem de direita. Bolsonaro é muito próximo de regime totalitarista, ele é uma saída também personalista, pela demagogia, pelo populismo. Então, esse suposto é a extrema-direita que apareça pra sociedade, coloque seu discurso, é a sociedade que vai julgar nas eleições das urnas. Pera, o que você achou aí do Bolsonaro no PSL? PSL era o partido pra o qual ele ia, ele tá tentando também levar vários deputados pra lá. Isso não vai ter efeito, de novo, pra ajudá-lo no tempo de TV agora pra essa campanha. Então, ele vai ser um candidato, ainda mais com essa dificuldade e essa assumida, ojeriza ao diálogo, ele vai ser um candidato de poucos segundos de eleição. Então, ele tem que fazer barulho nesses eventos em que ele tem mesmo repercussão fora do horário eleitoral, Patrick. Ele usou o discurso que lhe cabe melhor, né? A fatiota que lhe veste melhor, que é esse da ordem, da moralidade, dos costumes, de exortar militares, etc. E deu apenas pinceladas de economia no seu discurso. Mesmo essas pinceladas foram pra lá de impressionistas. Pinceladas que mostram que ele não tem preparo nessa área, não tem quem lhe acessore nessa área. E está usando os encontros que ele tem, as conversas que ele tem com o Paulo Guedes, como um cavalo de Troia pra ser aceito no time do liberalismo. Ele não tem ideias liberais. É aquele assim, olha, eu sou liberal, mas... E aí o mas é uma lista muito maior do que o eu sou liberal. Ah, privatização e os senhores legais? Menos. E aí vem uma lista imensa. O que trai a sua verdadeira crença nessa área, que não nos enganemos. Ele é nacionalista, estatizante, pró-corporações, e assim ele tem sido e assim o será se um dia, por acaso, chegar à presidência da República. Essa ojeriza, a negociação política, seja com a extrema esquerda, com a esquerda ou com o centro, mostra que ele teria inviabilidade de governar. Seria ingovernável uma gestão Jair Bolsonaro. Ninguém governa um país como o Brasil, dizendo de antemão que não se senta à mesa pra negociar com esse ou aquele. Isso não existe. Nem o Collor ousou pronunciar uma frase com tamanha seriedade ali, com tamanha ênfase. E ele não tinha base e deu no que deu. E a Dilma não tinha base e deu no que deu. Não precisa ser de esquerda pra cair. O Collor caiu à direita, a Dilma caiu à esquerda. Você precisa não ter base de sustentação. Então, é bom que os adoradores do Messias, como ele fez questão de se colocar em mais um recurso aí ao culto, à personalidade, que é outra coisa nefasta na política, pleno século XXI, é bom que o Messias saiba que ninguém é Messias na política. Se precisa de pactos, se precisa de governabilidade, se precisa de equipe. O André Azar, o que você acha disso tudo? E você acha que ele se mantém aí, pelo menos, sustenta pelo menos esses 20%, de 18% a 20% que os institutos de pesquisa vêm mostrando? Enfim, que análise você faz do Bolsonaro agora no PSL? Patrick, pessoal, vocês todos conhecem, aqui no programa eu falo sempre sobre isso, na minha coluna no Globo, já escrevi bastante, a minha opinião sobre o Bolsonaro, sobre a personalidade dele, sobre a candidatura dele é conhecida. Também é conhecida a minha análise de que é, considero muito difícil que ele venha a ser o presidente da República. Mas é uma candidatura consolidada, um player real que precisa ser levado a sério. É, eventos circenses como esse do DEM, do Rodrigo Maia e do ACM Neto, impõem a candidatura do Jair Bolsonaro. Jogam a favor da candidatura do Jair Bolsonaro. À medida em que bagunçam a ideia de centro, né? O Bolsonaro, fale o que quiser dele, a gente já fiz aqui análise do discurso dele várias vezes, mas ele tem um discurso coerente, ele sustenta o mesmo discurso desde sempre. Ele não muda as suas opiniões. A guinada liberal, é curiosa, do Bolsonaro, porque representa, ele jamais havia falado sobre isso, sobre economia. O que existe de concreto são os votos dele no parlamento. Nesse caso, o histórico dele, já falei aqui, a Vera lembrou agora, é um histórico estatizante, mas ele jamais havia falado sobre economia publicamente. Quando ele começa a falar, e nós concordamos precariamente, ele começa a falar com um discurso liberal, ainda que primário, mas um discurso liberal. Coerente, portanto. E coerência conta pontos em eleição. Não sei se o Bolsonaro será capaz de sustentar os seus 20%, mas no cenário que se apresenta aí, com dificuldades de candidaturas unificadas, a depender do número de candidatos que se lancem pelo que se chama de centro, talvez 15% bastem para colocar o sujeito no segundo turno. E a maneira resiliente como a candidatura do Bolsonaro se mantém, até há pouco, o único a pautar o debate público sobre segurança pública, é uma coisa espantosa. Uma das saídas perigosas para se discutir o fenômeno Jair Bolsonaro, é chamá-lo de extrema direita. Por que é superficial se a gente considerar o ambiente político do Brasil? É uma questão lógica. Daí porque a comparação com a França, que o Madureira fez, me parece insuficiente. Na França, você tem uma direita histórica, sólida, consolidada. Nessa última eleição, a vencida pelo Macron, foi representada pelo François Fillon. Era o candidato da direita, do centro-direita, vá lá. Num lugar onde você, num ambiente, num ambiente político em que existe uma direita, aí sim é possível existir a extrema direita. É um aspecto lógico. No Brasil não existe direita organizada. Eu desafio alguém a me mostrar a direita organizada no Brasil. Não tem. Estão todos disputando o discurso da esquerda. Como é que o Jair Bolsonaro, ocupando esse espaço à direita, vira imediatamente extrema direita, se a direita não existe? Eu acho que... Por isso que esse discurso não tem nenhum... Esse discurso, só pra concluir, esse discurso não tem impacto na realidade. O Bolsonaro veio, a candidatura do Bolsonaro vem, para ocupar um espaço, inclusive de centro-direita, que estava associado ao PSDB nas últimas eleições, o PSDB que é um partido de centro-esquerda, por falta de opções. As pessoas votavam no Aécio Neves, no Geraldo Alckmin, no José Serra, contra o PT. A partir do momento em que surge um candidato de direita, de verdade, ele encontra o seu eleitor, ele rouba o eleitor que estava ali por acomodação. Essa me parece ser a questão real. E não essa derivada de extrema direita, que estigmatiza um eleitor. Você concorda? Não, discordo. Eu acho que o candidato de direita, nesta eleição, se chama João Almoedo, do Partido Novo. O Bolsonaro está milhares de quilômetros à direita dessa proposta, essa, assim, liberal, e aí eu não estou medindo pelo tamanho de votos da candidatura, estou medindo pelo ideário do partido e da candidatura. E ele pode ser, sim, chamado de extrema direita, à medida em que ele pinta com tons extremos as suas propostas, ao falar em bancada da metralhadora, ao fazer esse tipo de afirmação de que não se senta à mesa para negociar, ao relativizar a democracia aqui e ali. Então, eu acho que ele flerta, sim, com ideias de extrema direita. E ele, e a conversão liberal, ao ajoelhar no milho do liberalismo, a meu ver, ele é, sim, bastante incoerente, não só com o que fez como deputado, e isso tem de ser analisado, porque a incoerência não é só de discurso, mas também de prática, como com o próprio discurso, porque ontem, no seu discurso de ontem, está aqui ele, reconheço que não entendo de economia, e é um mérito dizer que não sei, é melhor reconhecer do que fazer errado. Tudo bem, até aí concordamos. Mas aí diz ele, Bolsonaro, sobre privatizações, e a gente discutiu aqui ontem a ideia do próprio Semi Neto sobre isso das privatizações, sobre o papel do Estado, dizendo que ele também estava tico-tico no fubá. Uma coisa é comprar a galinha da sua casa, a outra é comprar o galinheiro. Tem país que está comprando terras agricultáveis no Brasil, o nosso subsolo. Não podemos entregar nossas riquezas minerais, nossas terras agricultáveis, nossos subsolos, nossas linhas de transmissões hidrelétricas, ou seja, ele não quer entregar nada. Só pelas privatizações, mas o que é estratégico tem de ser preservado, mesmo o discurso do Semi Neto. Portanto, de liberal, isso aqui não tem nada. Ele está querendo um cavalo de Troia liberal para nos entulhar com a sua verdadeira crença estatizante nacionalista. O Madu, você chamou, né? É, o André levantou um aspecto interessante, que até bem pouco tempo no Brasil, nenhum político se admitia de direito. Principalmente na era do lulopetismo, no Brasil, ninguém se admitia a ser de direito. Aí você tem uma mudança, uma mudança completamente nos ventos da opinião pública, da sociedade, o desencanto com as roubalheiras do PT, associado ao PMDB, faça sempre justiça. E aí você começa a aparecer já aqueles que... Os liberais, os de direita, e, por que não, aqueles de extrema direita. Só a Vera interviu muito bem, mas só para aditar o comentário dela, o viés, o discurso do Jair Bolsonaro é claramente autoritário. Tanto que os simpatizantes do Jair Bolsonaro são todos simpatizantes da intervenção militar, da ditadura militar, coisa que nem o exército brasileiro, mas você tem um ou outro bolsão ali, autoritário, mas as Forças Armadas, na sua maioria hoje, estão absolutamente integradas ao ideário democrático. Então, fica uma coisa dissonante, dissoante, que coloca, sim, o Jair Messias Bolsonaro na extrema direita. O famoso mito, né? É o mito.